Pra você, qualquer você, você não corre também o Portal Azeioff Tô aqui E aí, rapaz Tá se arrumando Esse aí Esse aqui já tem história São quantos anos de carreira? Vale entrando, né? Não vai ser que... Com... 18 tem o quê? 10 22 Tamo em guerra, vindo aqui, abelha de ataque A segunda ex com o Teresina, o segundo lado do município Os eventos e o freqüito, acredito que a gente vai fazer parte do calendário Inclusive, naquele evento é claro São fora de turismo A gente tem que gravar o trabalho do Paraná Isso aí faz chuva, né? Isso aí São fora de chuva Tá na área de turismo Mas a faixa tá organizada, tá bonita e não faz isso Música Valeu, meu irmão Isso aqui é parceiro Faz parte das torcedores de torre que ela aqui, ó Essa mulher, vou te dizer Hein? Ó É por nada não, mas eu não gosto nem mais disso Sabe a gostar não, mas Parabéns pelo sucesso Nessa sua carreira no colo familiar Você realmente chegou e encaixou com o Tony Guerra, é isso? Não encaixou não É? Que aí que vai cuidar, né? Com muitos shows Pra você e a sua realização profissional Algo que você mostrou Eu estou tentando tocar no baixo Graças a Deus Eu estou tentando tocar no baixo Graças a Deus A gente fica muito feliz, né? A primeira vez que você come aqui Já é por um mês Por um mês Por um mês Por um mês É por um mês Quando eu estava com essa foto E já estava estourada Já estava bem Já E agora a gente tá com o baixo Pato alto A gente quer acompanhar Tem uma chave de pôr A mulher da sua faixinha A gente não vai Eu não falo, eu não falo A gente não vai A sua opinião, qual fez o sucesso? Você mentiu Arrependida Hoje estou chorando Como é por De me entregar de perto Então pronto, não vai mentir não Porque essa aqui, essa aqui se ganha Bora, bora conferir como é que foi o jogo Que possa com a tona de guerra aqui Na segunda escola Teresina E na segunda rada dos municípios Realização Portal A.Z. e Vepic Você confere tudo aqui O exclusivo live 100% Forró Programa oficial dos forrozeiros Viu, papai? Viu, papai?